Isso não faz sentido O corpo desta marionete não consegue sentir dor Se continuar me batendo A única coisa que ficaria machucada é a sua mão Se minha própria avó morresse aqui Eu não sentiria nada Meu coração é como este corpo vazio Eu não sentiria nada Eu não sentiria nada